Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Viu um garoto comunicando nessas docas? Se eu revistar o barco de vocês, eu vou encontrar um... Peraí, quer ver um truque? O Brent sempre mandou eu esconder os poderes. Se soubessem que tinha um condutor na cidade, teriam uma caçada. Isso já aconteceu. Mas naquela noite, eu tava tranquila. Eu usaria os poderes pra fazer o serviço e depois a gente cairia fora e fugiria pra bem longe antes de o Delpê chegar. Esses caras adoram o emprego deles. Ai, cadê esses esconderijos? Tenho que achar um lugar pra me esconder. Esa! O barco de ronco está acertado! Mário, vamos abrir a porta! Não dá pra fazer nada com o policial na minha cola. Mário, eu tenho que me livrar desse cara. Com licença, né? Brent, você tá bem? É, eu tô bem. Mas assim que você começou a brilhar, a cidade toda pirou. Isso é perigoso demais. Precisamos ir embora agora. O Delpê tá vindo! Pensei que queria recomeçar. E você sabe que eu quero aquele gato. Me fala qual o trabalho que eu faço. Ah, tá. Mas seja rápida. É a cobertura na esquina da terceira com a Stone. Entra e pega a mochila vermelha. Ok. O que que tem na mala? Você pega a mala e nós vamos embora com um barco cheio de grana. Gostei dessa ideia. A gente vai dar o fora, brother. Você sempre tá na frente deles. Só tenha cuidado. Pensar em você numa prisão do Delpê é um pesadelo. Cantando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, maneiro. Ah, trancado. 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 Brent? 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 Ainda não, a água. A água está aqui. 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 Não. Eu preciso de você. Quando eu começava a pirar, eu pensava no Brent. Ele era a única coisa que me acalmava. Eu pensava numa lembrança boa. A água está aqui. Tchau, tchau.